Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor pra tua vida, tua casa, teu lar e tua família. Quem tem um prazer em cumprimentar a todos vocês neste dia de hoje é sua irmã em Cristo, Lília Silva. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar e também a tua família. Que o Senhor Jesus possa descer com grande bênção, com grande vitória sobre a tua casa neste dia de hoje. Estamos aqui em mais um dia de campanha de bênção, de campanha de vitória, onde o Senhor tem entrado com grande providência sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, conceder as bênçãos dele, as vitórias dele sobre a nossa vida a cada dia, a cada momento. Por isso nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque ele é grande. A misericórdia dele tem durado para sempre na nossa vida. Então você que está entrando aí conosco, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar e a tua família. Vai entrando aí, vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha, vai compartilhando, vai divulgando este canal. Vai mandando para alguém que precisa, vai mandando para alguém que necessita essas campanhas de oração de bênção, de oração de vitória. Quantas e quantas pessoas que têm acompanhado este canal, têm estado conosco diariamente, né? Quantas e quantas pessoas que têm entrado aqui, compartilhado, mandado as orações para alguém. Alguém tem sido tocado através destas orações também, né? Conforme a pessoa vai orando, vai mandando para alguém, alguém tem sido tocado e abençoado por Deus também. Então eu fico muito feliz com a vida de cada um de vocês que tem entrado aqui diariamente para orar com a gente. Que Deus abençoe a vida da Lita que está com a gente, Deus abençoe a vida da Elisângela, da Maria Freire. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando, que estão compartilhando, que estão deixando like, deixando joinha e mandando estas orações para alguém que precisa. Leandro Santos também está com a gente, está pedindo pela casa, pela família. Maria Fátima também está com a gente, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Em nome do Senhor, o teu lar hoje também, a tua família, que você possa vencer tocado pela presença do Pai, pela presença do Filho e também pela presença do Espírito Santo de Deus, amém? Que as mãos do Senhor possam descer sobre a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Márcio Rogério está mandando mensagem aqui, pedindo oração, vamos estar orando. Márcio, em nome do Senhor, Deus vai descer sobre a tua vida hoje. Oração vencendo as batalhas. Estas orações têm sido uma bênção, vencendo as batalhas. A nossa irmã Patrícia Martins também está mandando mensagem aqui, pedindo oração para as filhas, para o esposo, para toda a família. Todos vocês que têm entrado aqui, que Deus possa vir te abençoar, amém? Agradecimento da Vânia Sigílio. Obrigado, Deus, por minha cura e por bênçãos alcançadas, amém, Vânia? Que Deus possa vir te abençoar. A Claudenice Galdino está dando aqui a paz do Senhor e agradecendo também pelas orações, que Deus abençoe. A vida da Gerlã Moura também. A paz do Senhor, peço oração para meu pai, Gelson. Libertação das enfermidades no rim, coluna, dores nas pernas. Peço oração para meu esposo, Rodrigo, também. A Gerlã Moura está aqui pedindo oração. A Ana Lima está também pedindo oração para a filha que está com dengue, que é Letícia Lima. Vamos estar orando em nome do Senhor, pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar e também pela tua família. Eu estou compartilhando aqui, compartilha aí agora, manda o pau grande que precisa. A Maria está com a gente, a Alex Moreira, passo, a Elisa, a Kézia está pedindo oração também. A Joana, Deus abençoe a vida da Keila, Miranda. Está falando lá da Bélgica, oração para a vida e para meu noivo, amém. Vamos estar orando. A Esther também está com a gente. Deus abençoe a vida de todos que estão entrando, compartilhando. A Eunice Pereira está pedindo oração também, libertação. A Raquel Pita, Deus abençoe a tua vida, Raquel. Deus abençoe a vida da Joana, da Esther. Deus abençoe a vida da Rita. Cada um de vocês que tem entrado aqui e compartilhado com a gente. A gente fica muito feliz com a vida de cada um de vocês. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando aí na tua vida. Eu não sei qual é a bênção que você está esperando nas mãos do Senhor. Mas creia que Deus vai entrar com providência sobre o teu lar ainda hoje. Sobre a tua casa ainda hoje. A Elisa está pedindo oração também. Deus abençoe a vida da Elisa. Deus abençoe a vida de todos que estão compartilhando conosco no dia de hoje. A Keila Miranda Souza. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as mãos de Deus possam descer sobre a tua casa hoje. Sobre o teu local de trabalho. Seja qual for as batalhas que você está enfrentando hoje na tua vida. Creia que o Senhor vai ajudar você a passar por cada uma delas. Seja a batalha na área financeira. Seja a batalha na área profissional. Seja a batalha na área sentimental, no lar, na família. Deus vai ajudar você a passar por essa batalha. Amém? A Emily também está com a gente. Deus abençoe a Emily. Deus abençoe a Maria Fátima. Deus abençoe a Gisele, a Batista, a Oliveira que está pedindo oração também. Eu já estou compartilhando aqui. Compartilha aí para quem precisa, para quem necessita dessas orações. Muitos têm mandado mensagem de agradecimento porque receberam cura, receberam restauração através das orações. Eu fico muito feliz, amém? Orar para Lázaro Santo, a irmã lindinha está pedindo oração. Vamos estar orando. A Rita está pedindo oração também. A Patrícia Martins também está com a gente. Compartilha aí. Mande para alguém que precisa. A Letícia também tem nos mandado mensagem aqui no Instagram. Deus abençoe a tua vida, Letícia. Deus abençoe a Gabriele também, que sempre tem mandado mensagem para nós aqui. Que Deus possa vir abençoar você e derramar sobre a tua vida bênçãos. A Vanusa está pedindo oração por cura. O pai José Alves, que está tossindo muito. Amém? Vamos estar orando. A Sulamita Mendonça. Deus abençoe a tua vida, Sulamita. A tua casa, o teu lar e também a tua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as mãos de Deus possam entrar hoje com libertação naquilo que você precisa. Com restauração naquilo que você precisa. Que é a oração, né? Move as mãos de Deus. Eu tenho certeza que a oração tem movido aí os céus e a terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza que as mãos de Deus vai entrar sobre o teu lar hoje. A tua casa, hoje a tua família através da oração. Então, creia tão somente Rosa. Deus abençoe a vida da Rosa. Jerônimo também que está com a gente. Deus abençoe a vida do Gabriel que está com a gente. Também está pedindo oração para toda a família. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Que vocês possam vir ser tocados pela presença do Pai, pela presença do Filho e também pela presença do Espírito Santo de Deus. Que as mãos do Senhor possam tocar hoje no teu casamento. Que as mãos do Senhor possam tocar hoje no teu local de trabalho. Né? Para você que está aí esperando no Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai descer com providência sobre a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A providência do céu vai descer sobre a tua casa hoje. Sobre o teu local de trabalho e também sobre a tua família. Quantas pessoas que tem nos acompanhado num local de trabalho, não é verdade? Quantas pessoas que tem nos acompanhado aí todos os dias feito a campanha com a gente num local de trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência sobre a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai trabalhar. Que aquilo que você está aguardando no Senhor vai acontecer. Você crê? Que aquilo que você está aguardando no Senhor vai acontecer? Ana Maria Santos está com a gente. Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Maria Fátima Patrícia Rocha. Deus abençoe a tua casa. Fabíola de Freitas. Claudete Santos também está com a gente. Deus abençoe a tua vida, Claudete. Deus abençoe a tua casa no dia de hoje. Vamos ler no versículo da palavra do Senhor pra nós orarmos ao Senhor agora? Tenho certeza que você já compartilhou pra pelo menos cinco pessoas aí. Cinco pessoas do seu Facebook, cinco do Instagram, cinco do WhatsApp, grupos de família, grupos da faculdade, grupos da igreja. Vamos, em nome do Senhor agora, pedir com fé, né? Porque quando nós pedimos com fé, o Senhor atende o nosso clamor. O Senhor atende a nossa oração. Clama. Clama tão somente que o milagre vem, a vitória vem. Dorival Cachá também está com a gente. Em nome do Senhor. Vamos. Eu tenho certeza que Deus vai descer com milagre, com bênção, com vitória. Vamos ler aqui uma palavra pra tua vida, que eu tenho certeza que você hoje, que talvez não amanheceu muito bem. Eu tenho certeza que essa palavra de cura vai entrar aí sobre a tua casa, sobre o teu lar e também sobre a tua família. A Rita de Caça Oliveira Barbosa, a Grace, a Graça Martins. Eu tenho certeza que Deus vai descer com providência aí sobre a tua casa, amém? Sobre o teu lar e também sobre a tua família. Oh, que coisa linda é sentir a graça do Senhor, né? O Lúcio está com a gente, o Cândido Oliveira também já está com a gente. Vamos orar. Jaqueline Silva. Deus abençoe, Jaqueline. Sulamita Mendonça. Anderson. Deus abençoe a tua vida, Anderson, em nome do Senhor. No livro de Salmos 144, versículo 1, diz assim, Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele tem treinado as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Então, para você que talvez está enfrentando uma guerra e uma batalha, seja espiritual, seja material, seja financeira, seja na área da família, na área da saúde, peça para que Deus venha entrar hoje com providência e te dê sabedoria. Para que você possa passar por tudo que você tem que passar louvando e adorando o nome do Senhor, amém? Creia tão somente, creia. Porque quando nós passamos pela luta, pela prova, louvando ao Senhor, adorando, algo acontece de melhor na nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai descer com providência. Jaqueline Silva, vamos estar orando em nome do Senhor, vamos estar clamando a Deus. Você já pegou o seu copo com água? Já pegou a sua peça de roupa? Já pegou aí agora para nós orarmos ao Senhor? Vamos clamarmos a Ele agora e temos certeza que Ele vai entrar com providência, que Ele vai entrar com grande bênção sobre as nossas vidas? Vamos orar agora, vamos clamar a Ele com fé, com sabedoria. Quando nós clamamos ao Senhor com sabedoria e com fé, o Senhor atende o nosso clamor. O Senhor atende a súplica do nosso coração. Amém? A Ana Maria Santos está com a gente. Vamos orar agora para Deus nos ajudar a vencer as batalhas, para que Deus venha preparar nossas mãos para a guerra. Vamos orar ao Senhor agora, vamos clamar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, neste momento, meu Deus de oração, a qual me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, na Tua face. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, muito obrigado por mais um dia, ao qual o Senhor nos concedeu, para nós estarmos orando, meu Deus, clamando diante de Ti. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa que tem entrado conosco para orar, Senhor, que tem divulgado este canal, se inscrevido a cada dia. Cada pessoa, meu Deus querido, que tem, Senhor, deixado o like, deixado o joinha. Ah, meu Deus querido, entregado, meu Pai, nas mãos do Senhor, a vida, casa, o lar e a família. Senhor, Senhor, eu venho te pedir agora, que as Tuas mãos possam tocar, que as Tuas mãos, meu Deus, possam encher esta pessoa de graça, de vitória. Que as Tuas mãos, meu Pai, possam, meu Deus querido, tocar do alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés. Oh, meu Deus querido, venha confirmar, Pai, o Teu milagre. Venha confirmar, Senhor, a Tua bênção agora, a Tua vitória agora, meu Deus querido, aleluia. Sobre a vida, meu Pai, desta pessoa, meu Deus, que está deixando o like, deixando o joinha, compartilhando, divulgando. Esta pessoa, meu Pai querido, que talvez não dormiu bem à noite. Essa pessoa, meu Deus, que talvez, meu Pai querido, esteve insônia, teve cansaço físico, mental, Senhor. Essa pessoa que talvez, meu Pai, está passando, meu Deus, por um processo tão doloroso, tão triste, meu Pai, de batalha espiritual, batalha física, mental. Ajuda esta pessoa no dia de hoje, Pai. Eu Te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, pela vida das pessoas que estão, meu Deus querido, aleluia. Talvez nos hospitais, pessoas que estão orando por alguém que está entubada, internada. Pessoas que estão clamando por alguém, meu Pai querido, que está num momento de tristeza, de angústia, porque está com depressão, com opressão. Pessoas que talvez estão clamando por alguém, meu Pai, que está, Senhor, passando, meu Deus, por um momento difícil na área financeira. Quantos, meu Deus, que têm feito campanha conosco, que estão querendo portas abertas. Abre esta porta, Senhor, aonde não há porta. Abre, meu Deus querido, surpreende esta vida. Surpreende esta casa, meu Deus, surpreende este lar, meu Pai, esta família. Repreende, meu Deus querido, esta dor que essa pessoa está sentindo dentro do coração, na alma. É uma dor insuportável, que essa pessoa não sabe mais o que fazer. Queima, meu Deus querido, este mal, Senhor. Acorrenta, meu Deus, este laço, Senhor. Desfaz agora este embaraço pelo poder que há no Teu nome. O sangue de Jesus tem poder agora. Toca, meu Deus querido, de maneira linda, de maneira extraordinária, meu Pai. Sobre esta cabeça agora, sobre este coração agora, meu Deus, repreenda. O sangue de Jesus tem poder, queima, meu Pai. Repreende, Senhor, este espírito do engano, que tem tentado enganar este lar. Que tem tentado enganar esta família, Senhor. É uma batalha entre a mente, o coração, o espírito. Repreende agora, meu Deus, coloca por terra agora. Pelo poder que há no Teu nome, meu Pai. Eu te peço, Senhor, toca agora. Toca, meu Deus, agora. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Repreende esta pressão alta, esta pressão baixa. Esta diabetes, esta tiroide, esta renite, esta senusite. Esta enfermidade, meu Pai, no rim, no fígado, no estômago. Esta enfermidade, meu Deus, que está, meu Pai. Aleluia. No coração desta pessoa. No sangue desta pessoa com mal-estar, Senhor. Esta dor insuportável que esta pessoa está sentindo no corpo. Esta tontura, meu Pai. Este mal, Senhor, que tem atormentado esta vida dia e noite. Esta pessoa já correu a tantos médicos, a tantos especialistas. E até agora nada. Esta dor nos ossos, meu Pai, que não passa. É uma batalha, Senhor Jesus. Na área da saúde, meu Deus. Repreende agora estas dores. Dores no pé, Senhor. Nas pernas, nos braços. Dores de cabeças constantes, meu Pai. Chaqueca, tontura. Enfermidades no couro cabeludo. Enfermidades no ouvido. Nos olhos, meu Pai. Na garganta. Nas cordas vocais. Repreende agora. Enfermidade, talvez, meu Pai querido, está, meu Deus querido. Na coluna desta pessoa. No útero desta mulher, Senhor. É uma enfermidade que tem tirado a paz, meu Deus. A alegria neste casamento. Que esta mulher não consegue gerar filhos no teu ventre. Ah, meu Deus querido. Repreende agora. Ah, Senhor Jesus. Venha colocar, meu Deus querido, as tuas mãos. Talvez seja este homem que seja estéreo. Mas o Senhor pode entrar agora na vida deste homem, meu Deus. E confirmar o teu milagre. A tua bênção agora. A tua vitória. Porque nós cremos em ti. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Toca agora, Senhor, nos hospitais. Toca agora, Senhor. Quantas pessoas internadas na UTI. Quantas pessoas, meu Pai. Aleluia. Que estão no processo da quimioterapia, da radioterapia. Quantas pessoas, meu Deus, que estão no processo. Meu Pai. Aleluia. Difícil, Senhor. Da imodiálise, Pai. Ou talvez está ali no hospital esperando a vaga. Da UTI esperando a vaga para ser operado. A vaga do transplante, Senhor. Nesta fila. Está ali internado, sofrendo. Gemendo. Estão chorando, meu Deus. É transplante de coração, de rim, Senhor. De fígado, meu Pai. Entra agora. Trabalhe agora, meu Deus. Confirma a tua bênção agora. A tua vitória agora, Senhor. O teu milagre agora. O sangue de Jesus tem poder. Queima, meu Pai. Este olho gordo, Senhor. Queima esta inveja que tem entrado neste coração, Senhor. Que tem entrado nesta mente, meu Deus. Para destruir a paz, a felicidade deste lar. Entra agora, meu Deus. Neste lar, Senhor. Entra agora, meu Deus querido. Neste lar agora. Tocando em cada cômodo desta casa. Tocando, meu Deus. Nos quartos, na sala, na cozinha. Na lavanderia, Senhor. Tocando, meu Deus querido. Nesta casa. Repreende agora pelo poder que há no teu nome. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus querido. Que não existe outro Deus, outro Senhor igual a ti, Pai. A tua presença é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. E assim, meu Deus, como nós acabamos de ler a tua palavra. Que o Senhor tem preparado as nossas mãos. Aleluia. Para as guerras, nossos dedos para a batalha. Eu creio que o Senhor está preparando pessoas aqui para enfrentar batalhas. Eu creio que o Senhor está fazendo agora pessoas vencer batalhas. Porque muitos estão se sentindo só. Muitos estão se sentindo, meu Deus, que não tem mais força. Que não tem mais jeito. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode, meu Pai. Que tudo conhece. O teu sangue tem poder agora. Toca, meu Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. E repreendendo, meu Pai. Esse Espírito que tem soprado neste ouvido. Deixe o ouvido para essa pessoa tirar a própria vida. Para essa pessoa desistir e parar. O teu sangue tem poder agora. Repreende, Senhor. Acorrenta agora. Desfaça agora, meu Deus querido. Coloca por terra agora, meu Deus querido. Aleluia. A fúria do inimigo. Esta pessoa, meu Deus, que tem tentado, meu Deus, encontrar emprego. Não tem conseguido, Senhor. Está com esse currículo na mão. Com essa carteira de trabalho. Ah, meu Pai. Surpreende esta vida. Nesta guerra. Nesta batalha. Na área financeira, Senhor. Quantos, meu Deus querido, que estão precisando, necessitando de um emprego. De uma porta de escape. Entra, meu Deus, com a tua providência. Na vida das pessoas, Senhor. Que estão clamando a ti também. Para que o Senhor trabalhe. Para que o Senhor faça a obra. Na vida, meu Deus querido, delas, meu Pai. De maneira, meu Deus querido. Aleluia. Qual elas não entendem, nem compreendem. Na área, meu Deus querido. Aleluia. De causas na justiça. Quantos estão com papéis na mão, orando, chorando. Papéis de venda, de compra, de negociação, Pai. Papéis, meu Deus, de causas que já estão há anos na justiça. Que já estão há meses, meu Pai. Quantas lágrimas essa pessoa tem derramado. O quanto essa pessoa tem clamado a ti. Entregado nas tuas mãos, Pai. O Senhor é Deus de já. O Senhor é Deus do agora, Pai. Toca, Senhor. Faça a obra, meu Deus, agora. Faça a obra, meu Pai querido. Faça a obra, Senhor. O sangue de Jesus tem poder agora. O sangue de Jesus tem poder. Queima, meu Deus querido, o olho gordo. Queima a inveja. Queima, Senhor, a macumbaria, a feitiçaria. Que quer destruir esta família. Que quer destruir, meu Deus, este sonho desta pessoa na casa própria. Este sonho do comércio. Este sonho da faculdade. Pai, quantos estão clamando lá dentro do local de trabalho agora. Pedindo a tua graça, Senhor. A tua proteção. Porque o inimigo da inveja. O inimigo do laço. Tem tentado contra-estilar agora. O sangue de Jesus tem poder. Queima, meu Pai. Este laço. Este embaraço agora, meu Deus. Vai queimando. Vai desfazendo agora, Pai. Pelo poder que há no teu nome, Pai. Pelo poder que há no teu nome. Meu Deus, toca, meu Pai. Toca, Jesus, agora. Vai tocando. Aleluia. Vai desfazendo, meu Pai. Vai colocando por terra. Aleluia. Eu creio, meu Deus, em ti. Tenho certeza, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Daquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo. Que está aqui com fé todos os dias, clamando, fazendo propósito com o Senhor, Pai. Propósito, meu Deus, de libertação por alguém que está nas drogas. Por alguém que está, Senhor, na bebida alcoólica, meu Deus. No cigarro, na prostituição. Quantas pessoas destruindo a própria vida, a saúde. O lar, meu Pai. Repreende esse demônio do vício. Sai daí agora, Satanás, do vício. Desta vida agora. Sai daí agora, demônio do vício. Vício deste lar agora, do meio desta família agora. Saia vício das drogas. Vício da bebida, do cigarro, da prostituição. Sai agora desta vida. Que nunca mais essa pessoa venha se drogar, se prostituir. Que nunca mais essa pessoa venha, aleluia, beber. Acabar com o teu salário, com o seu dinheirinho. Acabar, meu Deus, com tudo aquilo que o Senhor deu a ela, com a família, com o lar, meu Pai. Quantos estão vagando nas ruas. Quantos estão, meu Deus querido, perdendo tudo. Mas o teu sangue tem poder. Trabalhe agora, meu Deus. Trabalhe agora, meu Pai. Cuida agora, Senhor. Faça a obra agora. Sai daí, demônio. Sai daí agora deste pensamento, deste coração. Sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que está se sentindo mal agora. Essa pessoa que está com mal estar agora. Ora, repreende, meu Deus. Coloca por terra, pelo poder que há no teu nome. Aleluia. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Aleluia. Que o Senhor vai tocar na vizinhança desta casa. Que o Senhor vai tocar neste apartamento. Nesta vizinhança. Neste sítio. Nesta chácara, Senhor. Nesta fazenda. Onde o homem não podia, a mulher, mas o Senhor pode. O Senhor pode nos corações, Pai. Mudar pensamentos, atitudes. O Senhor pode, meu Deus, agora, meu Deus querido. Transformar a vida desta pessoa. Transforma, meu Pai. Faça a obra, meu Deus querido. Aleluia. Dê sabedoria para esta vida que está clamando a Ti. Aleluia. Por sabedoria, meu Deus. Por força. Está clamando a Ti agora, meu Pai. Por forças, meu Deus, da força, meu Pai. Da sabedoria. Para saber lidar com este problema, com esta dificuldade. Aleluia, Pai. Quantas coisas ainda virão, meu Deus, para nós enfrentarmos. Mas somente em Ti que nós vamos vencer. Somente no Senhor que nós vamos alcançar a nossa vitória, Pai. Confirma, Senhor, o Teu milagre. Confirma, meu Deus. Confirma, meu Pai querido. Repreendendo, meu Deus querido. Aleluia. Os laços, meu Deus. Os embaraços. Repreendendo, meu Pai. A obra do inimigo. Contrário agora. Pelo poder que há no Teu nome, Pai. Coloca por terra agora. Queima, Senhor. Desfaça. Todo quanto é tipo de impedimento. Que seja colocado por terra agora. Pelo poder que há no Teu nome, meu Pai. Nós acreditamos e confiamos em Ti. Porque o Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor é fiel. Aleluia. Glória. Receba a força de Deus agora. Receba a fortaleza do Espírito Santo sobre a Tua vida. Receba agora. Erga a Tua cabeça. Não desista. Não desanimes daquilo que o Senhor prometeu para a Tua vida. Erga a Tua cabeça, homem. Erga a Tua cabeça, mulher. Deus é contigo nesta caminhada. Vai tomando posse da vitória. Vai tomando posse do milagre. E agora, levante as Suas mãos para o céu. Para você que ainda não aceitou Jesus. Diga, Senhor Jesus, hoje eu Te aceito. Como o único e suficiente Salvador da minha alma. Diga, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Lá no céu e sela com o Teu sangue. Para você que já aceitou Jesus, mas talvez está desanimado, está parado. Levante a Sua mão aí agora. Levante a Sua mão aí agora. Em nome de Jesus, faça uma nova aliança com Ele. Diga, Senhor Jesus, hoje eu quero fazer uma nova aliança contigo, Pai. Do jeito que está, Senhor, não dá para ficar. Mas eu creio que o Senhor vai, meu Deus, tocar na minha vida. Eu creio que o Senhor vai mudar o meu pensamento. Eu creio que o Senhor vai mudar as minhas atitudes. Peça para Deus agora mudar os Seus pensamentos. As Suas atitudes. Não deixar você continuar no erro, na falha. Não, no pecado, não. Nesta vida de pecado, de erro, não. O Senhor, Ele perdoa, Ele é misericordioso. Mas chega uma hora também que não tem como, porque o nosso Deus, Ele é justiça também. Peça perdão do Teu pecado e fala, Senhor, eu não quero errar mais. Senhor, eu não quero continuar nesta forma, desta maneira, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a situação da minha história, da minha vida. Peça para o Senhor mudar. Tem pessoas aqui que Deus vai realizar o Teu sonho. Deus vai abrir portas para você passar. Aleluia. Você vai agradecer a Ele. E você vai fazer, aleluia, aquilo que o Teu coração almeja. Porque o Senhor está sonhando contigo. O Senhor está, aleluia, entrando nos Seus sonhos. Na Tua vida, na Tua casa e na Tua família. Você acredita nisso? Para você que acredita, deixa o seu like agora. Deixa o seu joinha agora. Compartilha. Divulgue esse canal. Amém? Que Deus abençoe, povo de Deus, a Tua vida. Que Deus abençoe a Tua casa, o Teu lar e a Tua família. Que Deus venha abençoar você hoje. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que aquilo que você está buscando no Senhor, eu tenho certeza que você vai adquirir. Aquilo que você entregou nas mãos do Senhor, eu creio que o Senhor, Ele vai conceder o desejo do Teu coração. Mas continue orando, continue pedindo, seja pela Tua casa, pelo Teu local de trabalho. Eu vejo Deus aqui repreendendo, dando livramento em locais de trabalho. Eu não sei o que você espera das mãos do Senhor, mas Deus está chegando primeiro. Tem coisas que o Senhor, Ele age em primeiro lugar na nossa vida e não nos deixa ser confundidos e nem enganados. Porque o nosso Deus é fiel, então creia que você não vai ser confundido. Creia que você não será enganado, porque o nosso Deus não vai deixar. Você acredita nisso? Você confia no Senhor? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor serão como montes de sião que não serão abalados. Então você continue confiando no Senhor, buscando a Ele, porque Deus tem o melhor para a Tua vida. Amém? Deixa seu like, povo de Deus, deixa seu joinha, se inscreve no canal para você que não é inscrito. Para você que já é inscrito, deixa o like, deixa o joinha e compartilha, hein? Compartilha para pelo menos cinco pessoas o seu contato, Facebook, Instagram, WhatsApp. Compartilha e ative todos os sininhos de notificação quando você se inscrever, para que quando a gente entrar ao vivo, você seja notificado e entre também, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não esquece de mandar mensagem lá no meu Instagram. O meu Instagram é Lilian Silva. Manda mensagem lá contando seu testemunho de bênção, seu testemunho de vitória, ou agradecendo a Deus ou pedindo oração, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor. Um forte abraço, um beijo e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.